7h24, vamos saber qual é a opinião do professor Marco Antônio Vila sobre essa reunião que acontece hoje à tarde sobre a CPMI dos atos golpistas. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Bom dia, Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bem, duas reuniões hoje, eu tenho dó do presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, e da relatora senadora Elisiane Gama. Agora, 800 depoimentos, imagina que você vai, evidentemente, ter de selecioná-los, é impossível ouvi-los, né? Mesmo tendo 90 dias, mais 90 dias da CPI, isso é impossível. Agora, alguns dos depoimentos, legalmente, não é possível que eles ocorram. Por exemplo, o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu já disse e repito, não há nenhum precedente legal e nada que possa obrigar o presidente da República e depor de uma CPI. E aí, por analogia, nós temos o caso norte-americano, em que também presidentes, quando convocados, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman, por exemplo, para ficar no século XX, não compareceram com base na separação entre os poderes e nós temos uma organização relativamente semelhante nessa questão com os Estados Unidos. O processo de impeachment lá tem algumas diferenças em relação ao Brasil, mas em relação a essa questão, é líquido e certo. O presidente, ex-presidente, não precisa comparecer. O que ela vai trazer de novo? Essa eu acho que é a pergunta. Porque vale lembrar que há seis meses, tanto a Polícia Federal, o Ministério Público, sob coordenação das investigações com o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre Moraes, estão investigando. Eu acho muito difícil, sinceramente, Colombo, que essa CPI traga alguma coisa de novo. Agora, vai ter muito circo. Não vai faltar assuntos para a gente. Vai ter coisas de todos os tipos. Vai aparecer gente que não faz parte da comissão e quer falar, como o Marcos Duval, especialista em sunga. Nós ficamos sabendo esses dias que é uma figura patética, que viria a ser caçado. Então, vai ter de tudo ali. Agora, informação nova para que possa auxiliar os esclarecimentos de 8 de janeiro, está próximo a zero.